O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado AOS Problemas do Mundo, a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atenderem semelhante míster, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar, por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec, no luminoso portal da doutrina espírita, a sua legenda inesquecível. Fora da caridade não há salvação.